Mucidade 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 Música Ai os patrões do canal, ai os patrões do canal que visão-se a mais uma história. Meu peito solteiro, teu coração chora Luizinha, chora Meu peito solteiro, meu coração chora Oh, meu amor, há algum tempo Oh, Luizinha, ainda estou de querubar Oh, Luizinha, ainda estou de guarda o rosto Oh, Luizinha, estou de guarda o rosto Oh, Luizinha, chora, agora, agora Luizinha, chora Meu peito solteiro, teu coração chora Chora, chora, agora, Luizinha, chora Meu peito solteiro, teu coração chora Chora, Luizinha, chora Meu peito solteiro, teu coração chora O vinho acabou Luizinha, chora Meu peito solteiro, teu coração chora Toma banho, Luizinha, Luizinha Eu de ti não banho, 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 banho Já acabou o vinho, a Luizinha O vinho acabou o vinho, a cerveja O vinho havia chora Chora, chora, chora Luizinha, chora Meu peito solteiro, teu coração chora Chora, chora, chora Luizinha, chora Chora, Luizinha, chora Jora, Luizinha, teu coração chora Oh, Luizinha, chora O que é isso? 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 O que é isso?